Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Bogrão da Informática, tudo bem pessoal? E aí? Tô aqui com um monitor lá do meu setup, né? Da Natalina, né? A Natalina achei que tinha dado problema, na verdade era o monitor ocupado, eu troquei por um monitor que eu tenho aqui, um de 17, né? Mas não é a mesma coisa, né? Pessoal, fica assim, né? É meio pequenininha a tela, né? E eu vou fazer esse vídeo, cara, vamos tentar reparar esse monitor aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele é um Flatron 1952, esse aqui é um monitor antigo já, né? Então eu acho que é por isso que tá dando problema, né? Gambiarra Info, muito obrigado. Gambiarra Info falou que ele banja também, e ele falou que quando eu fizesse a desmontagem, pra gente verificar o que componente pode ser. Veja, se for capacitor, gente, é até fácil. Mas se não for capacitor, é meio complicado trocar pro grão mexer, você entendeu? Vamos tentar resolver, vamos tentar, beleza? Ó, ele veio sem o pezinho, tá? Então o pezinho dele tá no outro monitor, que aqui tava também sem pezinho. O pezinho é... ele se agarraba certinho, cara, é muito legal. Como não tem aqui o pezinho, vai ficar mais fácil. Dá pra vocês verem aqui, eu tenho um parafuso aqui que eu vou tirar, ó. E a gente já vai ter acesso aqui. Pra quem não sabe, gente, eu sei que pra muitos vão falar pô, o grão vai desmontar o monitor e tal. Mas tem gente, pessoal, que às vezes não sabe desmontar. E aí se você está em casa, com um monitor desse com o mesmo defeito, vai ver o vídeo do ogrão do nosso canal, né? E aí ele pode também consertar. Eu não sei qual é o defeito, gente. Olha, eu tô abrindo agora, tá? Vamos lá. Esse monitor aqui é um... ele é de xerente. Não é que ele é de xerente. Esses monitores aqui, dá uma olhada aqui, pessoal. Você tem que abrir pela lata, só que você tem que tomar cuidado aqui, tá vendo? Você tem que... aqui é complicado, cara. Abrir é complicado. Porque a trava tá aqui, tá vendo? Ó. Tá vendo a trava abrindo? Ó. Você tem que tomar cuidado na hora que você for. Ó. Porque você pode quebrar, entendeu? Então você tem que cuidar. Principalmente nos cantos aqui, tá vendo? Ó, ó. Olha como é que eu faço. Você não pode colocar a mão aqui, ó. Muito perto. Só que levantar você pode quebrar. Ó. Tá vendo como tá fácil agora, ó? Tirei aqui. Vamos tirar essa aqui. E eu acho que aí vai ser mais fácil tirar aqui. Ó. Tirou. Tá vendo? Ó. Ó. Bem sujo. Então a gente vai dar uma limpada depois, tá? O nosso tá bem sujo, pessoal. Bem. Veio da caçada do escritório, né? Eu vou deixar a armação dele aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Né? Ó. Tem um negocinho quebrado aqui. Eu não sei o que que é. Tá vendo? Um pedacinho. Eu vou deixar do lado aqui. É... As ligações aqui, pessoal. Ó. Ó. Tá vendo? Aqui é onde liga. Tá? Aqui, ó. Tem um chicotinho. Aqui tem essa parte que acho que é da tela. Vamos tentar tirar agora aqui, ó. Com calma. Pera aí. Ó. Eu vou tentar tirar a tela. Pera. Ela pesada pra caramba, pessoal. Ó. Ó. Aqui, ó. O que que eu tenho que fazer agora aqui? Eu vou ter que tirar algumas coisas, entendeu? Vamos lá. Eu vou tirar o flat. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou tirar por cima. Eu prefiro tirar ele daqui, ó. Ó. Pera aí. Aqui não tá saindo, não. Ó. Pera aí. Aqui saiu. Tá vendo aqui, ó? Eu já consigo tirar. Tá vendo aqui, ó? E eu vou tentar não mexer muito aqui, ó. Pra saber a posição da placa aqui. E aqui é o seguinte, ó. Isso aqui que é o principal. Você saber a posição... É... Como é que eu vou ensinar aqui pra vocês aqui? Do... Das lâmpadas, né? Aqui é o seguinte. Eu teria que tirar essa proteção aqui, ó. Pera aí. Se eu consigo tirar. É... Porque a proteção, ela tá por trás. E eu vou ter que tirar... Pera aí. Eu vou tirar esse aqui, ó. Tá bem originalzinho, tá, pessoal? Pra tirar isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Agora eu vou desmontar. E esse aqui eu vou colocar pra baixo, tá vendo? Olha o que eu tô fazendo, pessoal. Eu tô simplesmente desmontando o monitor inteiro, ó. Porque o acesso que eu preciso, qual que é? É aqui. Vou tirar essa tampa aqui. Mas aqui, ó. Deixa eu virar. Deixa eu ver se eu consigo vir uma coisa aqui. Pera aí. Pera aí. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Porque aqui eu não sei se... É. Aqui é o seguinte, ó. Eu já tiro... Isso aqui já saiu. Eu vou deixar de lado. E aqui é o seguinte, tá vendo? Aqui é complicado com uma mão só. Eu teria que tirar isso aqui, quer ver, ó. Esse cara aqui é um plastiquinho. Dá uma olhada aqui, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Pra quem não conhece, ó. Levanta aqui, tá vendo aqui? Ó o acesso aqui. Nossa, tá sujinho. Eu vou virar de novo pra vocês verem como é que é, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai ter que tirar isso aqui, ó. Só que você tem que saber a posição que tá. Então, tá vendo? O azul e o preto tá por fora. Que é esse cara aqui. Então, o azul e o preto tá por fora. Nossa, é difícil você fazer com uma mão. Tô fazendo com uma mão só, pessoal. Ó. Ó. Ai, Deus. Ó. Tirei um, certo? E vou tirar o branco. Ó. Tirei. Certo? E agora eu vou ter que fazer isso, ó, Mônio. Vou ter que fazer isso aqui embaixo, ó. Pra eu poder ter acesso. Então, aqui o branco, ó. E você tem que tomar cuidado que você tem que puxar... Não puxa no fio. Ele tem uma... Ele tem que... Tipo um conector. Ele puxa no conector. Ó. Já soltei, ó. Certo? Então, o que vai acontecer agora aqui, ó? Agora eu vou tirar com calma aqui dessa proteção aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Ó. Tirar dessa proteção aqui, ó. Aqui. Pra liberar. Tá vendo aqui, ó. Liberei aqui. Agora eu vou tirar desse aqui. Eu liberei. Aí, tá vendo? Agora quem que eu liberei? Eu liberei a tela. Ó. E eu já sei que a sequência é o azul e o preto por fora, o verdinho e esse aqui por dentro. Você tá entendendo? Então, o caratelo eu vou deixar também, ó. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar tudo o que eu não vou usar pra lá. E agora, pessoal, que nós chegamos aonde aqui, que é na... É que o meu... Aqui, ó. Certo? Então, aqui, ó. Isso aqui que é o... Isso aqui é o que ele segura aqui, que eu vou tentar manter. Tá vendo? E agora, vamos tentar... Isso aqui é do lateral. Vamos ver se agora o grão consegue tirar esse plástico aqui, cara. Porque eu queria saber como é que ele tira. Ele não tá saindo fácil. Pera aí. Ele dá pra sair, porque o estranho ele não tá sa... Ah, pera aí. Eu não sei se ele tem alguma coisa... Pera aí. Parece que ele tem alguma coisa presa. Eu vou tirar esse parafuso aqui. Pera aí. Vamos ver se vai liberar, né? Eu gosto de manter a sequência dos parafusos, você entendeu? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tem uma trava aqui, tá vendo? Então, você tem que tirar essa travinha, tá vendo? Ó. Levanta a trava, aí você tira a tampa, tá vendo? Olha, ó. Então, estamos tirando a tampa, tá vendo? Tem que ir com cuidado, pessoal. Aqui, a gente tá tendo acesso, ó. Bem queimado aqui, ó. Mas eu acho que é por causa do uso, tá? O problema não tá aqui. Não é aqui que é onde a gente vai ver, tá? Aqui tem um excesso de queimada aqui, né? Que é o uso do monitor, né? Agora eu vou tirar aqui os parafusos. Eu costumo deixar na sequência, tá vendo aqui do lado, ó? Olha aí. Tô no meu horário de almoço, gente, fazendo, né? Ó. Ele só tinha três. Esse aqui não tá aqui. Esse aqui pode ter sido mexido. Ó. Vamos tentar agora tirar aqui, ó. Eu tô tirando o que aqui, ó. Agora com calma. Eu vou tirar esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Sempre quando você for mexer com esse tipo de conector, puxa... Não puxa pelo fio. Puxa pelo conector. Aperta aqui e puxa, entendeu? Então esse aqui eu já posso também dar uma liberadinha, tá? Vou colocar aqui do lado. E o parafusinho que tá eu vou deixar aqui. Essa aqui, pessoal, é a fonte do... É... Do monitor. Não sei. Se eu vou encontrar alguma coisa errada, também não sei. Vamos dar uma olhada aqui se a gente consegue ver alguma coisa. Ó. Na verdade, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha que coincidência. Esse monitor, eu reparei. Tá no canal. Aqui, ó. Olha aqui os capacitores que eu troquei. Eu troquei esses dois capacitores aqui. Mas agora é um defeito que eu não sei o que que é, né, cara? Eu não sei o que que pode tá acontecendo aqui. Se é só capacitor, se não é, tá vendo? Porque, aparentemente, agora ele não... O defeito é outro, tá vendo? Eu não sei qual que é o defeito aqui. Os capacitores, eles estão em ordem. O problema é saber qual é que deu problema aqui, né? Se foram esses pequenininhos aqui... Que deram problema. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Opa! Vocês viram ou não? Ó. Ele soltou muito fácil, cara. Esse não. Mas esse viu como saiu fácil? Não era pra ter saído fácil desse jeito. Não sei, gente. Será... Que deu só da fria e o Ogrão não conseguiu colocar? Porque esse capacitor aqui é de mil por dezesseis. E aqui, cara, ele tava bem... Cara, olha, pra soldar isso aqui não foi fácil, não, hein? O positivo e o negativo fica aqui, tá vendo? É, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar meu ferrinho de soda. Porque, veja, vocês viram como saiu fácil? Pode ser, cara, que tenha soltado a soda, né? E aí ele dá, tá dando essa falha. Eu não sei, pessoal. Realmente eu não sei, tá? Deixa eu ver só se tá esquentando. Ó. Tá esquentando. Vou deixar aqui. Ó. O que você tá vendo? Porque não era pra ter soltado tão fácil assim. Então, você viu que a soda, acho que devia estar um pouco fraca, né? Soltou e aí ele começou a dar falha. Os outros estão normais, ó. Tá vendo? Os outros estão normais. E você tá vendo a linha dos capacitares? Tá vendo? Não tá estufado. Só que ele tá escuro aqui, ó. É normal. É o uso. Fora isso, cara, não tem nada em curto, cara. Aí, ó. Os capacitares estão normais. Tá vendo esses aqui, ó. Então, tem uma marquinha de... Em cima, você tá vendo? Mano, é uma coisa muito... Ó, tá vendo o fuzil? Vai ter óleo, esse aqui, ó. Fora isso, não tem só... Você viu que aquilo lá sai na minha mão? Porque, veja bem, pessoal, não é pra sair na mão. Ó, ó. Ó lá, ele mexe, mano, né? Pra sair na mão. Aqui você saiu muito fácil na mão. Então, podia estar solto, soltou, e ele começou a dar aquela falha de uma hora pra outra. Porque ele tava funcionando normalmente. Então, se ele tava funcionando normalmente e parou, ou é o capacitor sulfato, ou ele tá solto. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, tá? Ó. Eu vou primeiro pegar esse capacitor aqui que eu já troquei, ó. Também aquele pequenininho, ó. Ó, pessoal. Eu coloquei um pouco mais de solda. Dá pra ver aqui, ó. Esse aqui é o que tá aqui, ó. Ele tá aqui, tá vendo, ó. Ó, ficou mais firme, tá certo? E agora vamos colocar o outro, né? Ó lá. Dá uma olhada agora como é que tá o capacitor, tá vendo? Ele tá soldado. Agora ele tá soldado, cara. Ó lá. Você entendeu? Eles são muito fáceis na minha mão. Eu fiz assim, ele saiu. E se o capacitor, ele tiver com folga, ele não dá, ele... Você entendeu? A hora que ele for exigido, ele dá mau contato. Ó, eu soldei, cara. Ficou agora, ó lá. E fiz a outra. Eu vou tentar, pessoal. Jogar um pouco mais de... Só ver se eu consigo baixar aquele capacitor aqui, tá? Peraí. Vocês tão vendo? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vai ficar um pouco de excesso de solda, pessoal. Mas dá uma olhada agora nos capacitores. Vocês tão vendo que eles tão retinhos, ó? Ó lá, tão bem assentado. Esse cara aqui não vai dar pra vocês verem, mas ele já assentou, tá vendo? Ele tava muito levantado. Então, eu não sei se isso aqui, cara... Ó, mas agora, ó, esse capacitor. Esse capacitor soltou na minha mão. Será que é isso? Eu não sei, ó. E agora, o que que eu vou fazer? Não, eu vou montar. Eu não sei, cara. Se... Se vai ficar bom, não sei. Eu vou só dar um pause, porque eu vou pegar um pincel pra gente dar uma limpada lá, tá? Bom, peraí. Ó, vou dar uma limpadinha nesse aqui. Só vou tirar o excesso de pó, tá, pessoal? Não vou tirar muito, né? Porque eu não sei se vai estar... Mas olha bem, eu achei um defeito. Eu acho que é um defeito. O capacitor não é pra sair daquele jeito. Vocês viram como é que tava, né? Ó, aqui... Esse aqui também tá sujo. Parece que não, pessoal. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Entendeu? Vou tentar passar um... Com o pincel, pra ver se isso sai. Ó. Vai dar uma limpada até por dentro. Tá em ordem, tá? Vamos agora tentar colocar a fonte no lugar. Peraí. A fonte, ó. Pra vocês colocarem a fonte no lugar de novo. Lembra dessa marcação aqui, onde sai a saída. Então, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai ter que estar ali. Entendeu? Ó. Então, você coloca aqui, ó. Deixa eu baixar pra vocês verem aqui. Tá vendo? Ó. Com a fonte ao contrário, ó. E coloca aqui. Aí você procura essa marcação aqui, ó. Pro conector. Então, o conector vai estar certinho. Ela entrou certinho. Aí você pega aí esse conector que tá saindo aqui. Já coloca ele aqui, ó. Certo? Conectou. Beleza? Parafuso. Ó. Você usa esse aqui. Esse aqui é o que tava nesse canto aqui, ó. Por isso que eu gosto de marcar, sabe? Deixa ele marcadinho certinho. Eu não sei. Vamos tentar, né? Olha aí. Pode ser que não seja isso. Mas, né? Como eu sempre falo meus vídeos, a experiência última é que morre, né? Será que a gente conseguiu? Eu separei bem a solda. Tô vendo aqui que a solda tá bem separadinha, né? Nós vamos limpar. Aqui a tela. A tela acho que tá em ordem, ó. A tela tá só... Ó. Não tem sujeira. Eu não vou mexer na tela. Ó. Tá vendo? Ó. Então, o que que eu vou fazer? Não vou poder fazer essa pincelada aqui. Dá uma olhada como é que tá. Ó. E daqui a pouco eu volto com ele limpo. Pera aí, pessoal. Bem, pessoal. Voltando aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Já dei uma limpada. Tá vendo? Não é aquela melhor da sua. Porque tem parte eletrônica aqui. Então, eu não vou mexer onde colocar. Mas tá aí, ó. A tampa tá em ordem, tá? E agora, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde nós vamos limpar. Aqui. Ó. Tá muito sujo aqui. Tá vendo? O grão vai passar o pincel. Como é que é, porque eu vou passar aqui do lado. Quer ver, ó. Pra vocês verem como é que vai ficar, cara. É o trato, né? A gente tá na hora... Acho que na hora eu não fiz isso aqui, né? Mas acho que agora cabe, né? Porque ele tá... Eu tô usando esse monitor agora, né? Olha aí, ó. É só você passar o pincel, cara. Não pode passar muito forte, tá? Porque é um pozinho que, né? Que não vai causar... Não vai mudar em nada, cara. Só vai deixar mais limpo, né? Ó. Dá uma olhada, cara. Não é simples pinceladinho. Ó lá. Vocês estão vendo? Ó lá. Beleza? Então as partes que eu tinha que limpar, eu já limpei, tá? Agora vamos ver lá se o ferrinho de solda já esquentou o suficiente pra gente tirar aquela diferença lá, tá? Que eu vi agora só que contra a luz, tá? Pera aí. Atirou. Ó. Dá pra ver? Ó lá. Agora atirou. Tá vendo? Agora tá certo. Agora dá pra gente montar. É o seguinte, querendo um detalhezinho, né? Eu não sei, veja bem. Eu não sou técnico, né? Então eu não sei até que ponto isso aí, mas pode interferir, né? Foi certinho, ó. Agora vamos colocar a tampinha. Essa tampinha, ó. Pra você colocar certo, tem essa travinha aqui, ó. Essa travinha aqui, ó. Você coloca aqui na frente, tá vendo? Ó lá, ela vem aqui, ó. Ela pega aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pera aí. Ó. Deixa eu ver como é. Ela encaixou aqui, ó. Ela já pegou ali, ó. Ó lá, pera aí. Ó lá, já encaixou, tá vendo? Só que ela tá solta. Não, agora já encaixou, tá vendo? Ó lá. Então isso aqui é mais uma proteção pra fonte, tá? Agora o que que eu vou fazer? Hum, pera aí. Hum, pera aí. Ah, tá faltando. Hum, pera aí. Mas tem mais um parafusinho aqui. Que esse cara aqui tava, acho que aqui em cima. Pera aí. Ó. Ele só veio com três. Ó. Não sei se eu perdi, né? Vamos lá agora, ó. Então a parte da fonte, o que eu pude fazer, eu fiz. Agora vamos lá, ó. Eu vou deixar esse, o acabamento aqui. E vamos colocar agora aqui. Esse cara aqui, ó. Certo? Então vamos colocar agora o quê? Agora que é o problema. Eu tenho que colocar o monitor. E aqui é o seguinte. Isso aqui vem assim, ó. Pera aí. Aqui. Ó. Tirei, certo? Esse monitor é o contrário. É porque o monitor, ele tem que tá assim. Esse monitor tava assim lá, certo? Se o monitor tava assim, ó. Eu tenho que colocar ele assim. Pra quando ele virar, ó lá. Ele ficar com a tela pra lá. Você tá vendo? Agora tá certo. Eu não sei se eu fiz besteira ou não, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Eu não sei se eu inverti. Aqui eu acho que eu devo ter invertido o monitor. Bom, então isso aqui vem pra dentro aqui, ó. Esse seuzinhozinhozinho aqui. E esse aqui, ele entra aqui. E esse aqui, ele entra aqui. Certo? Vocês tão vendo aí, né? Ó. Certo? E o seuzinhozinho tá por aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Agora eu inverto isso aqui, pra isso aqui ficar, ó lá. Vamos lá, certo? Ó. E aí, sim. Peraí, sim, não. É. Aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ó. Como ele agora tá certinho ali, ó. Não, ó. Tá certo. Certo? Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que segurar isso aqui, ó. Olha o que que eu tenho que fazer agora, ó. E aí, trazer aqui pro monitor, ó. Pegar com a mesma mão aqui, ó. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente, ó. Ó, aí eu vou trazer isso aqui assim, ó. Mais fácil aqui, certo? E aí, vem se ele encaixa, certo? Não encaixa ainda não. E aí, eu viro aqui, certo? Ó lá, tá vendo como ficou mais fácil? Eu sei que tá na posição. Agora, o que que eu faço? Agora é mais fácil eu erguer aqui, ó. Com a chave, ó. Ó. Vou erguer um pouco. Porque eu tenho que colocar esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui tá ligado. Agora eu tenho que erguer isso aqui, ó. Colocar esse aqui. Tá vendo? Esse aqui tá ligado. E aí, tem que colocar o flat. Peraí, pessoal. Tem o flat ainda. Peraí. 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 Ó, o flat encaixou. Ó, eu encaixei. Ó lá. Flat instalado. Assim, ó. Beleza? Tudo, tudo encaixadinho. Você vê como é que tem que ter jeito, cara. Só que eu falto isso aqui, ó. Essa é uma peça que eu tenho que colocar aqui, ó. Tá vendo? Então, agora eu vou ter que erguer de novo. Porque ela vai aqui, ó. Agora o que eu não lembro, cara, se ela vai... Como é que ela vai... Não sei se é assim. Não é, tá vendo? Porque ele ficou alto. Então, essa peça tem que ser ao contrário. Pra ela ser ao contrário, ela tem que ser assim, ó. E eu não lembro como é que eu coloquei. Ah, encaixou. Consegui, ó. Tá vendo? E agora você desce aqui, ó. Ah, ele encaixa certinho, ó. Ele tem um encaixe certinho, ó. Cara, tá tudo certo, ó. Tá na posição. Agora eu vou vir com isso aqui, ó. Com esse cara aqui, ó. Cara, loucura, hein? Olha. Ó. Sempre por fora, ó. 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. 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 Tá encaixado. Ó. Olha, ó. Monitor ligado, cara. Agora, será que vai ligar? Não sei. O que a gente vai fazer? Vou testar na Natalina. Nós vamos sair daqui e vamos lá na Natalina. Será que ele vai ligar? Se ligar, beleza, pessoal. Se não, o que que acontece? O Gambiarra Info falou pra mim ligar pra ele. Porque o Gambiarra Info é técnico, né? Ele manja mais do que o grão, né? Mas a gente detectou um problema aqui. Eu não sei se é esse o problema. Agora, vamos lá na Natalina ver se a gente consegue. Vamos ligar. Vamos ver se esse monitor vai voltar a funcionar de novo, tá bom? Segue o vídeo aí, pessoal. Bem, pessoal, tô aqui, ó. Natalina. Vou colocar até a câmera no lugar aqui, ó. Esqueci. Eu não sei, cara. O que que vai acontecer, pessoal? Realmente eu não sei. Tá? Ó. Ó. Tá ligando o monitor. Acho que é um bom sinal, tá? Isso é stand-by. Né? Pra dar vídeo ele vai ficar azul. Então, pelo menos, a parte eletrônica eu não pifo. Vamos ligar. Eu não sei, ó. Vou apertar o botão aqui. Você lembra como é que tava, né? Ó, liguei. Ó, acompanha aqui. Será que o monitor vai dar vida? Ó lá. Ligou. Será que era isso, pessoal? Não sei. Ó lá. Então, não era bem isso, tá vendo? Realmente o monitor está com outro problema. É que o grão não sabe resolver, tá vendo? Ó lá. Além da vídeo, tá vendo? Mas ele não vai. Tá vendo? Com o outro I, hein? Ó lá. O grão da informação. Ó, tá vendo lá? Você viu que piscou? Ó lá. Ó lá. O mesmo defeito. Quer dizer, o grão não refez as soldas. Mas não foi o suficiente. Ele já deve ter algum outro componente ali, né? E aí eu peço ajuda pro Gambiarra Info, né? Pra ver se o monitor vai funcionar. Se a gente consegue salvar esse monitor ou não, né? Não sei. Às vezes o Gambiarra tem uma placa dessa aí. Uma... É um flatron W1952TQ. Porque veja bem, o capacitor não é. Mas aí ele não dá vídeo. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó. Não é toda hora que o grão acerta, mas a gente tentou. Então eu mostrei pra vocês a desmontagem, a montagem desse monitor, né? E uma tentativa de repara. Às vezes não dá certo, né? Como aconteceu aqui, né? Mas a gente viu que tinha um capacitor solto lá. Eu achei que era isso, né? Mas infelizmente deve ser um outro componente que tá fora da alçada do grão de identificar. Quem souber, quem quiser dar uma ajuda pro grão, quem tem algum palpitude que possa ser, entre em contato com o grão pelos comentários, tá? Eu agradeço aí, ó. Os mais de 7 mil. E as mais de 7 mil. 220 inscritas e inscritos no canal. Gente, só tem que agradecer. Balão da Informática, Tec Tudo. Snowdog em Plastec, gente. E aí o Piscinas é meu irmão, cara. Precisa de um ionizador e piscina à base de cobre, cara. Quer sanitizar sua piscina e deixar sua piscina top? Você não ficar com o olho vermelho e nem cabelo duro? E o piscinas.com.br. Vai lá, que o meu irmão tá com promoção de 849, ele baixou pra 750. Gente, não tem custo melhor no Brasil e no mundo. Se você quer um tratamento de piscinas inovador e com qualidade top, tanto no produto que você vai comprar, tá? Conta na quadrada d'água e é Ion Piscinas. Acesse lá o site do meu irmão e faça sua compra lá. O Grande Informática e a Grandeste, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.